Ei, pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e a gente recebe agora, aqui no nosso programa, o Cristiano Bige, que é o secretário municipal de cooperação nos assuntos de segurança pública de Campinas. Eu acho que tinha que mudar esse nome, porque, olha, tem que ter fôlego para falar um nome grande desse, de uma parte. Você viu, secretário? Muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Obrigada, senhor, porque é aceito. Vamos lá, Rose. Não vai, se quiser fazer primeiro, vai com você, já está aí no... Então, secretário, a gente tem visto, assim, alguns serviços públicos demandados de uma forma extrema. É o caso da saúde, é o caso, né, e a saúde, eu falo dos hospitais, dos postos, vigilância de todo mundo, mas também a segurança. A nossa GM, assim, é uma parte importante da estratégia de combate à Covid, já que a gente não tem uma adesão voluntária às medidas sanitárias aí determinadas. Como é que o senhor tem trabalhado isso? Como é que está o espírito da força e o ponto de hora extra? Como é que tem manejado tudo isso? Zezé, como você disse, assim, como a saúde, a gente também está na linha de frente, né? Sim. É, no combate aí pra gente tentar, de alguma forma, evitar a disseminação do vírus na nossa cidade. Então, é um esforço muito grande da guarda, né, não só na contenção aí com medidas preventivas, no cumprimento das medidas restritivas, mas também a gente está imbuído nas escoltas das vacinas, na segurança dos postos de imunização, são locais que são monitorados 24 horas, né? Um local muito sensível, mas a gente tem se esforçado, os guardas têm mostrado, de fato, que vestem a farda aqui, né? Estão sempre cumprindo suas missões com muito rigor, com muito vigor. Então, isso nos anima muito, né? A gente tem feito um trabalho aqui de motivação dos guardas, de valorização profissional, eu acho que isso tem também nos ajudado nesse momento, e a gente percebe que, embora a população ainda há uma parcela pequena descumprindo, finais de semana, principalmente, né, a gente vê que as ações da guarda, elas continuam tendo efetividade, então, eu acho que isso é muito importante. Há um engajamento da corporação nisso. Pegando essa sua fala de que há uma população pequena descumprindo, o senhor acha mesmo que é pequena a população? Porque a impressão que eu tenho é que você tem aí, eu acho que tem gente obedecendo, mas você tem muita gente desobedecendo. Nesse final de semana mesmo, a guarda municipal, ela flagrou uma festa clandestina, ali no São Judas Tadeu, com 150 pessoas, acho que 37 ou 32 foram multadas por 3 mil reais, os organizadores do evento em 6 mil, e o dono da chacra também. De fato, essas festas, elas são minoria ou vocês, porque eu me lembro que teve um final de semana que vocês fizeram um monte de atendimento e foram atendimentos grandes, eram altos. Isso diminuiu ao longo desse mês? Diminuiu sim, Rosa. E o que a gente verifica é que as ações tomadas pelo prefeito Dário, elas tiveram efetividade. Tanto que isso foi replicado aí na RMC, com as barreiras sanitárias. A partir do momento que o prefeito instituiu o toque de recolher, a gente verifica que há uma queda, e isso números da saúde mostram, que a taxa de transmissão do vírus, o R, que estava lá 20 dias atrás em 1.2, hoje ela diminuiu para 0.8, 1. Então, assim, há uma redução, há uma redução no sistema de saúde também, né? É claro que a gente não pode comemorar nada, mas há uma indicação de que o caminho está correto. Então, as medidas tomadas têm sido, sim, efetivas. Como você disse, há uns 20 dias atrás, nós tínhamos um volume muito grande dessas chácaras. O que a gente percebeu? Isso reduziu e migrou para outras cidades. Tanto que a gente tem um CD aí de segurança pública da RMC, né? A gente já há essa troca de informação, porque aí a gente vê o pessoal migrando para Hortolândia, Sumaré, mas ainda tem aqueles que ainda descumprem. Nesse caso que você citou, o organizador, ele foi conduzido à delegacia também e vai ser apurado aí o crime de descumprimento de medidas sanitárias. Agora, uma coisa que, uma vez eu conversando com o guarda aqui de Campinas, ele, obviamente não vou falar o nome dele aqui, mas há uma questão muito de tensão quando você chega para poder atuar num evento como uma festa clandestina, porque há uma tensão por parte do GM de chegar neste lugar e as pessoas se rebelarem, se revoltarem, e aí virá um desentendimento absurdo, morrer gente, depois eles serem levados para a justiça, e ele falou, Rose, às vezes dá vontade de ficar rodando, rodando, esperando a festa acabar. Não que ele gostaria de fazer isso, mas é diante, porque ele foi assim, a própria imprensa, se a gente chegar no local e tiver uma desinteligência ali, e tiver um enfrentamento, nós vamos virar réus de uma situação que a gente estava ali para resolver. E eu percebi também que a GM trabalhou muito com tentar localizar o evento e desarticular o evento antes das pessoas estarem na festa, justamente para evitar esse tipo de situação. Há, de fato, um desgaste por conta da GM, de ter que enfrentar essa situação muito tensa? Porque, olha, não é fácil você chegar no local com quatro, cinco viaturas e você ter ali 150, 200 pessoas para você dispersar. É uma situação muito tensa. Qual é a orientação para trabalhar neste caso? Ô, Rose, eu participo muito dessas operações, então eu gosto muito de estar na rua e acompanho os guardas, na maioria das vezes, sobretudo nos finais de semana que a gente sabe que é mais tenso. Então, é assim, hoje o nosso serviço de inteligência é muito ativo. A prioridade que nós temos é de ocupar antes de que o evento aconteça, debelar, para que de fato não haja o embate. Esse é o ponto pacífico nosso. Mas, às vezes, o que acontece? O evento é divulgado, o local, com uma, duas horas de antecedência. Então, na hora que a gente tem conhecimento, ele já está acontecendo. Então, infelizmente, nesse horário, a gente tem que agir. Mas, nas chácaras, a gente não tem esse problema. Onde é que a gente tem um problema de enfrentamento? São os pancadões. Esses locais, que aí é um local aberto, na rua, infelizmente, há uma inversão de valores, que eu digo, né? Porque hoje não há mais respeito nas instituições, na polícia, na guarda. A gente sofre com isso. Há também, como você citou, vai para a imprensa. Hoje, todo mundo com celular grava o que quer da forma que quer. E há uma interpretação. E falo muito que, assim, esperam que o guarda, o policial, ele seja o super-herói. Ele não pode ter dia mau, ele não pode ter briga com a família. Ele tem que estar ali, focado. E, muitas vezes, ouvindo uma provocação que não está sendo filmada, ou ninguém está escutando, e ele acaba. Graças a Deus, isso não ocorreu na guarda, não tem ocorrido. Os nossos guardas são altamente capacitados. Então, assim, existe esse ponto de tensão, realmente. Ninguém quer um efeito colateral nas ações, mas estamos sujeitos. Mas, como eu digo, talvez onde a gente tenha mais são os pancadões. E aí, esses pancadões, quando vocês tiveram problemas durante essa pandemia, esse ano de enfrentamento, de como que vocês lidaram com isso? Nós tivemos em alguns bairros, né? Hoje, a gente não tem mais esses pancadões. O último que foi debelado aí, foi lá na região do Ouro Verde. Um pancadão de mais de mil pessoas na rua, foi amplamente noticiado. E o que a gente tem feito? Uma ação conjunta com a Polícia Militar, de ocupar esse espaço antes que ele comece a iniciar, né? Então, isso tem sido feito já há um mês e não tem tido problema de pancadão. Quando há, o que é feito? As viaturas cheiram, existe um procedimento padrão para abordagem nesses locais, é fazer uma linha de choque. E, normalmente, as pessoas já vão saindo e vai avançando. Até que a gente ocupe e restabeleça a ordem no local. Secretário, a gente sempre soube de vários pontos aqui em Campinas que a polícia tem dificuldade, né? A gente, enquanto imprensa, sempre teve dificuldade, assim, não são locais tipo CDHU. A gente nunca chegou lá, assim, dando uns de gostoso. Eu sempre chegando com certo medo, porque ali a barra é pesada. E agora tem um lugar que, pelo menos, tem que ser sujeito. Eu não consigo me ajeitar aqui. Tem um lugar que tem sido falado também muito, que é ali um sírio. O próprio morador de sírios, ele se sente intimidado, inclusive para denunciar irregularidades que rolam ali. Ele vira refém da violência que tem ali nos sírios. E, por exemplo, lá é uma região que tem vagadão. Eu conheço pessoas que moram lá e que falam olha o que está rolando aqui agora. Isso foi no domingo eu recebi essa ligação dessa pessoa. Vocês vão ao sírios? Ou o sírios é um ponto que vocês tratam com mais, assim, olha, precisamos de mais gente, ali é mais sensível a isso? Não, nós vamos sim. Inclusive tem várias apreensões de droga lá, várias denúncias daqueles comércios irregulares, em horário que não deveriam. Isso tudo é checado. Não tem local que a guarda não vá. Agora, uma vez o Jonas, quando ainda era prefeito no ano passado, o Jonas falou que as festas clandestinas e aglomerações não aconteciam só na periferia, mas também em condomínios de alto padrão. E, às vezes, esse condomínio de alto padrão dava até mais trabalho do que a própria periferia, tirando os pancadões. Ainda temos, vocês têm registrado essas festas nesses condomínios e como tem sido essa abordagem? A abordagem hoje, Rose, ela tem sido feita da seguinte forma. A gente não, para não ter esse embate, não expor a corporação, o contato é com o síndico. Ele é o responsável legal pelo condomínio. Então, ele tem a prerrogativa de ir lá e parar com a festa sob pena dele responder administrativamente para a multa e até, se for o caso, de conduzi-la à delegacia. Então, essa é a nossa sistemática adotada hoje. Ah, não sabia disso. É importante. A gente tem adotado isso. Eu acho que é uma forma que a gente encontrou de levar a responsabilidade para quem cuida daquele espaço. Mas tem dado resultado? Tem dado. O que a gente percebe, quando checam as denúncias, são reuniões familiares, a gente não tem encontrado festas grandes, são reuniões familiares, um ou outro, respeitando aquele limite lá, que é a recomendação da OMS, de 10 pessoas. Então, a gente não tem tido problema em condomínios fechados. É uma boa estratégia, você pegar o síndico, porque se você chega na festa, às vezes a pessoa está exaltada, tomou uma mirita, aí vai fazer o enfrentamento. Então, o síndico é o responsável legal e é ele que vai ter que organizar lá. Agora, uma coisa que me incomoda demais, e eu já até fiz essa pergunta para você, para o senhor, vou chamar de você, porque você também é minha idade. Na verdade, você é mais novo que eu. É em relação à Lagoa do Taquarau. É impressionante, como toda manhã e toda tarde, aquilo dali está cheio de gente andando, e muito sem máscara. E eu não consigo, assim, eu te perguntei já, e vou fazer essa mesma pergunta, por que a guarda não age nesses locais? Ô, Rosi, na verdade, quando a presença da viatura, as pessoas respeitam, né? O que a gente percebe? É um uso inadequado. Então, eu estou lá de máscara, mas eu abaixo ela, ou eu coloco ela um pouquinho no queixo, tal, para fazer a atividade física. Quando a gente está lá, isso não ocorre. A gente sai. Como é que eu vou fixar uma viatura lá? Então, qual foi a estratégia que a gente adotou para isso? É um carro de som, junto com a viatura, orientando as pessoas para que façam o uso correto da máscara, né? O grande problema, a gente está num momento de intolerância, e já temos relatos de pessoas que estão partindo para cima da fiscalização, né? Aqueles que usam a máscara, infelizmente, eles estão lá para desafiar a gente, para falar, não, vou pôr, vou usar. Então, assim, é muito difícil. Esses aí são aqueles mais negacionistas, que estão lá, criar a situação mesmo? Criar a situação. E aí, como é que a gente entra num embate desse? Então, assim, eu acho que a gente tenta orientar, é até, parece estranho, e se mutar, porque a gente pode mutar, vocês podem mutar, né? A gente tem feito as autuações, mas a gente, o que a gente tem tomado aqui? Orientar, ó, coloca a máscara, isso ainda funciona, mas existem aqueles que são resistentes ao negacionismo, à divergência política num problema que é de saúde pública, né? Infelizmente, a gente tem isso, mas na medida do possível, a gente tem feito isso, tem orientado, e em casos extremos, que eles tenham toado, né? Cristiano, assim, eu tenho ouvido muito, quando começou o toque de recolher, eu me lembro que teve uma cena que nós todos demos, aí, em fotos, que foi ali na Norte Sul, assim, as viaturas, né, da GM, da PM, e me lembro, que eu conheço vários negacionistas, falando assim, tá vendo? vão lá pra fazer toque de recolher, a bandidagem tá tudo solta, aí, agora, a gente não pode sair de casa e os bandidos vão roubar a gente. Bom, nós sabemos que a GM tem uma função muito importante na segurança pública de Campinas, né? acho que todos os municípios hoje, tem conta com a sua GM e o estado deu uma folgada porque são forças extremamente importantes no combate ao crime. Como tá a questão do crime aqui em Campinas, uma vez que as forças de segurança da cidade têm de estar com esses outros atributos que são muitos? Vamos dizer, a gente verifica pelos índices criminais da cidade. Eles têm caído, né? Então, as medidas também ajudam porque quando você monta uma barreira dessa sanitária, a gente pode também no veículo suspeito abordar, fazer checagem de documento, então, tudo isso inibe também a ação criminosa. A gente tem uma união de esforço como você disse, a gente tem, congregou aí polícia civil, polícia militar, os órgãos fiscalizadores do município, todos nesse intuito aí. Então, a gente, a partir das oito da noite, o toque de recolher, a cidade praticamente está vazia. E aí, a gente começa a perceber também os locais de crime e isso ajuda a combater. Então, eu acho que os números mostram que há efetividade também nos índices criminais que vêm caindo na cidade. É, porque também o bandista nem pega Covid, né, e também não tem gente na rua para roubar. E além disso, você vê as ruas vazias. Fica exposto, né? É, o que a gente vê depois das oito da noite? Moto. Né? Praticamente pouca circulação de veículo. Então, acaba... E são as motos e principalmente de quem está trabalhando para entregar comida, né? Isso, são os aplicativos aí de entrega. Então, por isso essa diminuição. Então, a gente não perdeu a função essencial lá do combate à criminalidade. Ela continua. Tá. Agora, secretário, deixa eu mudar um pouquinho de assunto e ir um pouquinho mais para a questão da própria GM funcionários. A gente teve aí uma questão, primeiro, uma reclamação de falta de uniforme, de coturno, de desgaste e um problema que já vem há anos. Esse é um problema que eu queria ver que situação que está, se está tudo resolvido. E uma outra questão é em relação ao plano de cargos e carreiras, que os guardas dizem que a prefeitura não está cumprindo essa progressão na carreira. Como que está essa história? Bom, Rose, hoje a gente tem uma lei complementar do governo federal que veda qualquer concessão de benefício. Na pandemia. Na pandemia. A 079. Isso. A gente está já junto com os guardas tentando reformular esse plano de cargos e salários. Realmente, houve um estancamento lá de trás, não houve essa evolução na carreira na medida em que ela deveria ocorrer. mas a gente já está trabalhando com isso para que assim que possível apresente esse plano. A minha ideia é fazer uma participação dos guardas. Eu quero que alguns participem disso. Eu acho que a gente tem que ter uma ampla participação porque é a vida deles. independente do estágio que ele esteja na carreira hoje se é o mais antigo ou o mais recente da tropa isso vai impactar o futuro dele. Então eu acho que essa construção em conjunto é... Essa progressão ela poderá causar um impacto muito grande nos cofres públicos ou não? Ela poderá causar porque a gente tem uma ascensão represada. Isso tudo a gente está avaliando. O que a gente está fazendo? Como é que... Formular primeiro como é que vai ser? Já tem ideia do quanto qual o impacto por exemplo quanto cresceria em folha de pagamento e benefícios quando essa promoção aí for liberada? Já tem essa... Ainda não. O que eu ia dizer a gente ainda está formulando o plano. Então dependendo da forma em que ele for aí a gente vai fazer um estudo de impacto financeiro junto à Secretaria de Gestão de Recursos Humanos. Então esse número a gente não tem. O que a gente tem é essa formulação. Eu tenho já uma proposta prévia dos guardas que agora a gente vai discutir isso amplamente não só com eles mas também com a participação do sindicato. Em relação... O secretário são quantos guardas hoje? Perto de 700 guardas nós temos atualmente. Então houve uma redução então. que a gente chegou a ter 790, né? A gente teve... Alguns passaram com outros concursos Polícia Civil tivemos aposentadoria né? Então... Você acha que há um déficit na AGM? Você acha que teria que aumentar esse número ou você acha que é suficiente hoje? É suficiente mas se a gente puder aumentar sempre é bom o nosso efetivo ganha mas... Então assim a gente tem um número que é ideal hoje mas é claro se a gente puder aumentar isso vai com certeza auxiliar muito. Então só para eu entender existe a progressão na carreira que foi bloqueada está suspensa em função de uma lei federal que proíbe Na verdade ela pode ser causado Zezé mas só só vou pontuar aqui esse congelamento da progressão não acontece hoje por conta dessa lei atual porque essa lei é só durante a pandemia esse congelamento já vinha antes da pandemia entendeu? Ou não? É, então o que o secretário está dizendo para mim é o seguinte eu não posso fazer essa progressão agora neste momento porque existe essa lei que proíbe a progressão mas a situação dos guardas já estava lá atrás já vem há anos que não está tendo progressão E aí essa discussão que vai ocorrer com o sindicato é como implantar essa progressão quando essa lei permitir que a progressão seja a princípios efeitos dela até 31 de dezembro desse ano Então já existe a lei mas a ideia é reformular o plano de cargos e salários Por que secretário? Porque eu acho que tem algumas inconsistências nele por conta da ascensão no cargo A gente tem um represamento por conta disso que a Rosa disse de não ter lá atrás esse cronograma a gente acabou represando alguns estágios da carreira Então isso precisa ser reformulado para destravar um pouco porque senão quem está embaixo na pirâmide vai ter a progressão como deveria Então por isso que demanda desse estudo não é simplesmente a gente progredir na carreira a gente precisa fazer esse estudo para que seja justo Isso vai ter que virar lei ou você pode fazer só por decreto? Vai ter que mandar para a câmara? Tem que ser uma lei porque é uma alteração no plano de cargo isso foi instituto por lei então só a lei para alterar Ah, entendi E eu imagino que haja também a questão de se ordenar como isso vai se dar porque a gente está falando de 700 700 empregados 700 trabalhadores e o impacto que isso tem no orçamento na lei de responsabilidade fiscal Exatamente aí a gente depende de previsão orçamentária existe aí várias outras questões que a gente precisa se analisar então nesse momento é a formulação em conjunto do plano e depois aí a gente verificar essas outras questões com relação aos equipamentos voltando aí hoje a gente não tem mais esse problema de uniforme por exemplo no turno também a gente lá atrás teve um atraso uniforme isso está resolvido a gente tem investido nessa questão do bem-estar do guarda semana passada o prefeito inaugurou aí a nova base do GAE lá no São Bernardo uma base nova estavam abrigados lá em Sousas então assim a gente tem procurado dar essa atenção especial na valorização do guarda o secretário eles valorizados eles vão estar mais motivados e a população ganha no atendimento nós entrevistamos a semana passada o Igor e ele colocou que vocês fecharam uma base ali na região do Jardim de Florença da GM existe a intenção de vocês reabrirem essa base porque eu acho que uma periferia ali uma região tão necessária ter uma base da GM vocês pretendem reabrir ali? tem sim ela vai ser aberta no ano que vem é uma contrapartida do empreendimento imobiliário na área na região então no ano que vem nós teremos a base lá e vai ficar no Florença no Florença que bom vou dar fazer essa matéria boa notícia para quem está nos ouvindo e uma outra mudança que nós fizemos toda a base noturna a gente tirou das descentralizadas e concentrou no centro com isso a gente ganhou mais efetividade no aumento do patrulhamento e até mais segurança para que se a gente precisa mobilizar rapidamente para uma intervenção que demande mais guardas a gente consegue fazer isso rapidamente então a gente otimizou o patrulhamento noturno entendi então você fechou as bases à noite que ficam nos bairros e colocou todo mundo aqui nessa base do centro é isso? na base do centro ele assume o serviço na base do centro e dali a gente vai pagando as ocorrências da noite com isso a gente ganha efetividade no patrulhamento ok tá certo pra mim também secretário vai lá vai vai você secretário muito obrigada pela sua participação aqui no bastidores e certamente estaremos nos falando mais a partir de agora obrigado eu te agradeço novamente pela oportunidade estou à disposição aqui tá certo obrigada secretário obrigado 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 tchau 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 tchau